Música Os argentinos acordaram hoje sentindo um gosto amargo de derrota e não foram só os torcedores do Boca não. É o que mostra um dos principais jornais de esporte do país. O Olé não economizou espaço para falar das derrotas da Argentina para o Brasil. Logo na manchete estampou sacados, eliminados em bom português. Foi uma final e o Boca fez de tudo, mas o São Paulo venceu e eliminou o time argentino. O Lanús também foi desclassificado por uma equipe brasileira, o Vasco, e a Argentina lamentou. O Lanús não soube aproveitar a vantagem que conquistou no jogo de ida. Mas nem tudo é tristeza na terra do tango. O Arsenal empatou com o Goiás e garantiu a vaga nas quartas de final da Sul-Americana. E sem meias palavras, o jornal disse, o Arsenal é o único argentino virgem na competição. Agora os nossos vizinhos apostam tudo no River Plate contra o Botafogo. Hoje em Buenos Aires querem uma vitória. Custe o que custar. O próximo adversário do São Paulo na Sul-Americana sai do confronto entre Colocolo do Chile e Milionários da Colômbia. Ontem a torcida lotou o Morumbi para ajudar o time a despachar o temido Boca Juniors. Missão cumprida. É muito maior que a Bomboneira. E nele cabe bem mais gente. Hoje quem ganhou o jogo foi o torcedor. Nem nós esperávamos 46 mil pessoas. Quem ganhou o jogo foi o torcedor. E não é que no meio de milhares de São Paulinos tem argentino infiltrado? Guarda esta camisa, rapaz. Porque torcedor do Boca fica em outro lugar e está em minoria. Bom, no gramado as grandezas se equivalem. É um clássico diferente. É um clássico sul-americano importante. São dois campeões mundiais. Campeões também da cordialidade. Olha aí o abraço dos capitães. Mas é só o juiz afitar o início da partida que as gentilezas desaparecem na mesma hora. O que aparece do lugar são cenas assim. Quando brasileiros e argentinos se enfrentam, vale dar carrinho. Vale deixar o braço depois de tirar a bola. Vale gritar como se estivesse numa guerra. Brasil e Argentina. A gente não gosta de perder para a Argentina. Não gosta e não pode. O São Paulo precisa da vitória se quiser seguir na sul-americana. Mas logo no comecinho o time leva um susto. A bola afastada pela zaga quase entra. Dagoberto não pede licença e entra na área adversária. Pena que Leandro não acerta o chute. Nem Borges. Dagoberto, de novo ele, aproveita o vacilo da defesa do Boca e toca para o centroavante São Paulino. Intervalo de jogo. Zero a zero. O São Paulo só tem mais 45 minutos para tentar marcar um gol. E não dar adeus à Copa Sul-Americana. E a sorte do torcedor tricolor é que este banco aqui vai ficar vazio no segundo tempo. Nele estava Aluísio, que inicia a segunda etapa com a seguinte orientação. Para mim tentar disputar a bola com o zagueiro, para essa bola sobrar para o Leandro Dagoberto. Pois bem, a intenção é servir os amigos. Mas na bola espirrada na área, Aluísio é que se serve. Na base da raça e da trombada, ele ganha no corpo a corpo e enche o pé. Um a zero São Paulo. O homem do gol é também o rei do agarra-agarra. E às vezes, das jogadas mais fortes. Na trombada com o Bueno, ele deixa o braço. Os dois vão para o chão. Mas 15 segundos depois, tudo em paz entre eles. Onde tem bola no ataque, tem o trombador Aluísio. Esse estilo aí eu gosto. Trombar com eles é comigo mesmo. O grandão dá um suor e o sangue pelo time. É um jogo de pegada mesmo. Depois vocês dão uma olhadinha na canela do Aluísio, vocês vão ver o que foi aí. Não foi nada. Pelo menos nada na canela. Mas quando ele fala, abriu, a contusão é na coxa. Bem assim Aluísio sai de campo. O Boca também tem um grandão, Palermo. Mesmo de cabeça, não é o dia dele. O jogo se aproxima do fim e o placar poderia aumentar se Caranta não tivesse defendido a bola de Souza. Sem problemas, porque um a zero é o suficiente para causar um estrago no Boca e eliminá-los da competição. Não há, doutor Souza. Tancamos o dente da boca do Boca. Eles vão com dor de dente para a casa do Banguelo. O sorriso perfeito fica no Morumbi. Dor de dente, boca engasgada, mas isso já é coisa do passado, né Bruno Hans? Exatamente Alexandre, mesmo porque com essa vitória, Souza estava falando agora na matéria do Ivan Moré, que voltou todo mundo para a Argentina com dor de dente, com a boca banguela. O Souza sempre tem uma para falar, mas acho que para nós, o grupo, foi importante a vitória, principalmente da rivalidade. A rivalidade é rivalidade lá dentro de campo, nós temos que honrar a nossa camisa tricolor aí que nós vestimos. E o gol é com a tua cara mesmo, Aluísio? Se é para trombar, vamos trombar? É, vamos, estamos juntos. E o Boboge, que eu chamo ele de Boboge, é o Boboge, já no primeiro tempo já tinha cansado ali a zaga deles turdinha. E quando eu entrei no segundo tempo, ele já estava um pouco cansado e deu para trombar. Mas ainda, se Deus quiser, aquela bola sobrar para eu ter feito o gol aí da vitória. Não teve contusão na perna, a da perna você falou que não sentiu, que continuam agora as marcas dessa vitória. O Muricy falou que era para mostrar a sua canela, tá aí a canela e o braço, como é que foi? É verdade, né, uma dividida e ele veio por cima, né, deixou a chuteira por cima e rasgou bastante a perna. E depois, na bandeirinha, eles chutaram o meu braço, mas graças a Deus não teve fatura nenhuma. E eu estou aí inteiro, se Deus quiser, para estar à disposição do professor. Os argentinos vão voltar para casa Banguelo e ouvindo um tango triste. E para quem acompanhou o Globo Esporte, o que a gente pode falar agora, Aluísio? Boa tarde? Ah, quero mandar uma boa tarde para a galera do Globo Esporte geral. Valeu, fui! E para quem acompanhou o Globo Esporte geral. Valeu, fui!